O Volkswagen Taos, um SUV de porte médio, foi lançado oficialmente no Brasil no final de maio de 2021 em duas versões, Comfortline a R$ 154.990 e Highline a top de linha a R$ 181.790, que é essa que está sendo mostrada nas imagens. Neste vídeo, a partir dos 35 segundos, a equipe de engenharia da Volkswagen no Brasil faz um detalhamento técnico desse novo SUV em aspectos de performance, recursos de segurança e de assistência à condução. Então, vamos assistir a explicação dos engenheiros da Volkswagen do Brasil. Meu nome é André Drigo, gerente de engenharia da Volkswagen do Brasil e convido vocês a dar uma volta comigo no mais novo SUV da família Volkswagen. Bora! Como vocês sabem, o Volkswagen Taos é equipado com motor 250 TSI, câmbio automático de seis marchas e shift pedal atrás do volante para todas as versões. Esse conjunto motriz já é renomado no mercado, pela sua confiabilidade e sua robustez, o item já aprovado pelos nossos clientes. E aqui no Taos, esse conjunto casou perfeitamente. Nós conseguimos obter uma ótima relação entre conforto, eficiência e esportividade. Além disso, o Taos traz a melhor relação peso-torque do segmento, o que se traduz em acelerações e retomadas muito mais intensas. Sente só! Mano, é muito forte! O Taos oferece uma suspensão com braços articulados, independente para cada roda, trazendo com isso uma dirigibilidade muito mais agradável e mais segura. Vale ressaltar ainda o casamento excelente no Taos do pneu 215 e 55 e as belas rodas de liga leve de 18 polegadas. Mas é nas tecnologias de assistência de condução e segurança que o Taos se torna ainda mais único no seu segmento. Além dos controles de tração e de estabilidade, o Taos oferece o XDS Plus, que é o bloqueio eletrônico do diferencial. Esse sistema funciona atuando nos freios e na tração das rodas, fazendo com que o veículo encontre sua trajetória ideal em uma curva. Um comportamento neutro e bem seguro. Muito top! Como vocês viram, o Taos é recheado de tecnologias, mas não só para comodidade, mas sim também para segurança. E para falar de alguns itens de segurança, tenho dois convidados especiais hoje aqui comigo. Fala, Carnelli! Oi, Drigão! Tudo bom? Seguinte, cara, quem é que te ajuda a desenvolver esses módulos mais tecnológicos que compõem o nosso novo Taos? Eu trouxe ele aqui. Está montado no carro. Mas isso é um robô! É um robô! É um robô que faz as funções de um motorista, com altíssima precisão e eficiência. Interessante! Porque ele faz o acionamento de pedais, ele faz o controle de direção, além de ser equipado com computadores, e um sistema de geoposição fantástico. Até a temperatura da pista a gente controla. Essa eficiência toda é para calibrar o sistema de radar que nós usamos, tanto no AIB quanto no ACC. O sistema nosso do AIB agora vem equipado com detecção de pedestre. E para medir essa eficiência e para chegar nesse nível, nós utilizamos o robô em uma pista de teste como essa. Por exemplo, ele vai vir a dirigir o carro a 50 km por hora, chegando próximo a um pedestre que vai cruzar a pista. Nesse momento, o carro vai sinalizar com o sistema no painel de instrumento, com iluminação e som, e na sequência fazer uma frenagem de emergência. Essa frenagem de emergência é a mais eficiente possível para evitar uma colisão. É muita segurança, então? É muita segurança. Além do mais, nós temos outras coisas. Nós temos o ACC, por exemplo. O ACC agora vem equipado com o sistema Stop & Go, que é muito interessante. Vamos dar uma olhada nisso? Vamos embora! Como nós vimos o trabalho de calibração que o robô fez no radar, nós vamos agora fazer na prática o ACC. O Drigo está dirigindo o carro da frente, eu estou nesse carro, e nós, como sabemos, o ACC controla a velocidade e a distância. Mas o TAUS traz um novo atributo, que é o Stop & Go. O que é o Stop & Go? é quando você está num tráfego pesado, por exemplo, e o carro da frente para, você, sem acionar o freio, vai ter a comunidade do teu carro se aproximar, parar atrás do carro frontal, e em três segundos até, quando ele voltar a se movimentar, o nosso carro também volta a movimentar, sem precisar de precisar do acelerador. Isso traz muito conforto e comunidade quando você está num trânsito pesado. Grande abraço e nos vemos em breve!